Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei Porque só vai participar da minha carta, que é a Ju Quem arrebentar o botão de gostei E o Itachi, ele só vai conseguir, mano, ficar vivo, ficar forte, galera Se vocês deixarem 15 mil likes nesse vídeo Então eu quero ver você tá arrebentando o botão de gostei Se inscrevendo no canal e mandando esse vídeo pra 3 amigos de vocês Pra eles também se inscreverem e ativarem o sininho, beleza? Então, galerinha, eu tô aqui no Vale do Fim hoje Eu quero saber o que vocês acham que eu tô fazendo aqui no Vale do Fim Deixe aqui nos comentários agora, no começo do vídeo Porque eu quero ver quem vai acertar, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Tá bom, vô, já falei Não, 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 você tem que prometer pra mim de verdade Ai, tá bom, mas não foi minha culpa, a gente ficou treinando até mais tarde Não foi sua culpa Nossa, que não, vovô Ah, quem chamou ela pra lá? Tu falou, vou dormir lá na Tsuna Depois o seu pai veio brigar comigo ainda Mas a culpa é minha! É, é tua A culpa não é minha Não, de quem que é, então? Vovô, ó, a gente ficou treinando até mais tarde Aí eu falei, eu vou dormir Ela falou, tá bom, eu vou pra casa Aí, tipo assim, sem querer Ela tropeçou no chão E caiu lá e dormiu lá, entendeu? Ah, senhor Saruto Essas desculpas são muito esfarrapadas, hein? Ah, beleza, ninguém acredita em mim, beleza São muito esfarrapadas Não, coloca aqui Eu vou continuar brigando com você Pois você tem que aprender a lição de respeitar os outros, entendeu, Saruto? Você tem que respeitar os outros Você não pode ficar fazendo essas coisas Saruto, o quê? Não, não vem com essa desculpa não mais, não Vem com essa desculpa Não, para, Saruto Essas desculpas são esfarrapadas Cuidado, vovô, olha pra trás Não, eu vou, eu vou entrar em casa agora E você vai ficar de castigo, entendeu? Você vai O que que aconteceu Com a nossa casa? Espero que isso aqui seja uma brincadeira De mau gosto Eu tô num genjutsu, né? Pera aí, deixa eu ver Não, não tô Eu também não Não, não, não Isso não é possível Isso não é possível A nossa casa ficava aqui, não ficava? Sim E é aqui a casa mesmo Isso O que que é isso? É uma lava? É fogo? O que que é isso? Alguém usou Um shinratensei aqui Mas quem poderia fazer isso aqui na casa? O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu Eu não tô entendendo nada Seu pai A última pessoa que a gente viu Que tinha sido se libertada da prisão Foi o Kawaki Pera, o que que você falhou? O Kawaki tinha sido libertado daquela prisão Ele foi libertado? Ele conseguiu se soltar Ah, como? Ele conseguiu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente tem medo que foi assarada, talvez Que tava sendo controlada O que que você falhou? Talvez foi Que tinha sido assarada A minha mãe não faria uma coisa dessa Tá bom? Saruto, você tá sentindo também? É o tchacar do meu pai, mas Por que? Tá furioso? Por que que ele tá tão nervoso? Por que que ele tá Ai, por causa da casa Ele já deve ter visto Só que ele tá fora da vila Parece que ele tá indo atrás de alguém Meu Deus Mas parece que ele tá fora mesmo E parece que ele tá fora de si, vovô Meu Deus Eu nunca vi o tchacar do meu pai tanto assim Então Como que é a palavra? Tem um Alvoroçado Furioso Eu nunca vi o tchacar do meu pai Ele disse Eu tô com medo O que que ele pode fazer com isso? Meu Deus do céu A gente tem que achar ele depois Mas antes a gente tem que fazer uma coisa, talvez O que? Eu já deixei lá na minha casa Ela tá lá deitada Eu tenho que ir lá Urgentemente Quem? A sarada Ai, meu Deus do céu Então isso não é um sinal bom, vovô Porque olha isso Que aconteceu na nossa casa Então alguém Usa seu olho também comigo, tá? Tá, tudo bem Mas pra quê? A gente vai colocar ela no game juntos A gente vai colocar a minha mãe no game juntos? Sim Vocês acham mesmo que foi a minha mãe que fez isso? Mas é o mais provável Mas ela tava tão legal ultimamente Ela tinha voltado A consciência Será que aquela Aquele juts Aquele cenamento Que ela que colocou nela Ele consegue controlar ela ainda? Também não sei Vamos sair daqui Antes que as coisas fiquem piores? Tá, mas a gente vai deixar Nosso terreno aqui assim É, então E agora, vovô Onde a gente vai dormir? Onde a gente vai dormir? Eu não sei Vamos lá de uma vez, vamos Ela tá na sua casa? Tá Ah, eu acho que tá Se você tem uma casa Por que que você dorme na minha? Ah, é porque É porque Como eu posso dizer Que lá Eu vou geralmente ir lá na casa de vocês Entendeu? Eu nunca vi a sua casa, vovô Por que ela tá meio destruída? Ah, é por causa Daquela vez que eu lutei Contra o ladrão de Tojutsu Ah, sério? Tá em reforma É, e o Izuni Também tive uma batalha com o Izuni Aqui perto e Acabou destruindo Por que você tem dois chuveiros? Ah, o que? Por que você tem dois chuveiros? Vai falar que você tinha duas privadas também Eu tinha Por que? Porque eu não gostava muito De ir na privada Que a Sakura ia Ai, meu Deus Vovô, cadê você? Tô aqui Atrás de você Vovô Hã? Por que você tem uma foto De todos os chuveiros na sua casa? Você gostou? Ah, mas tem um Madara ali O que que tem? Ah, e por que você tem isso na sua casa? Ah, eu tive que coletar, né? Senão vai que alguém roubava Você coletou Uma Genkiosha lembrada dos outros? E esse daqui é do Madara ainda? Sim, do Madara E não ousa de tocar nele Por que? Não 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 Pense só por causa que é o É o Mangue Kill mais raro Não Volta ali Volta de volta ali Não, deixa eu usar ele Ah Não Saru 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 Pronto Não, Saru Você não fez isso Você já vindo aqui pra colocar um xarengue Pra passar o poeira de um xarigã pro outro Você não precisa implantar exatamente o olho, né? Eu sei Seu safado Por que? Minha mãe tá aqui Ela tá aqui já Preparada Mamãe Não liga pra essa foto aqui não, tá? É só relembranças de um passado aí Você tem uma foto do meu avô Que bonitinho Que mãe que tá aqui? Deixa eu ver Ai, meu Deus Por que? Você tem uma roupa da... Para! Fica muito grande você Tira isso Ah, eu tinha ficado mó bonito E cadê a sua roupa da katsu nova? Não gostou, é? Ah, eu gostei Mas tava dentro da casa, né? Ah, é verdade Ah, eu vou ter que fazer outra dela Ah, não Ah, tá Vamos colocar minha mãe nesse genjutsu E vamos levar ela logo Tem que proteger o Itachi Vai, vovô Vamos, vai Genjutsu Genjutsu Deixa que ela caiu Fecha os olhos, Saru É isso mesmo Não fale nada, mamãe Vai doer mais em nós do que em você É Tira esses olhos Coloca lá de volta Vem cá Não, eu vou levar eles comigo Vai botar aqui Ah, não Bota aqui Vou levar eles comigo Ah Ah, vai De uma vez Só que tirei um sobrando aqui Tá, vovô Pega aqui, galera Pega Com ela com seus jutsu Vai Tá Ok Tá, vamos pra lá, vovô A gente tem que ir logo pro... Pro vale do fim Vamo logo Vamo logo Vamo logo Vamo logo Vamo logo Vamo Corre 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 Antes que alguém vê Meu Deus, vovô Olha o chakra do meu pai Como ele tá O que ele tá fazendo Nossa, ele tá fervendo Ele tá fervendo O que ele tá fazendo Ele tá indo atrás ainda Ele tá lutando contra alguém Eu não sei o que ele tá fazendo Depois eu vou ter que ir lá Daqui a pouco eu vou ter que mandar um clone pra lá Alguma coisa do tipo Pra ir atrás dele Eu nunca senti o chakra do meu pai tão forte Meu Deus do céu Tá, vamo logo Meu Deus, vovô A gente vai deixar mesmo ela aqui sozinha? É lógico A gente tem que colocar Logo eu vou chamar alguns ninjas Pra colocar em alguns lugares secretos aqui Tá, vamo pra lá A gente pode ir Vamo lá Vamo lá Ah, meu Deus do céu Vamo, vovô Eu tô com medo Isso tudo tá acontecendo Será que o Kawaki e aquele Momoshiki se juntaram? Alguma coisa do tipo? Ah, eu acho que Não sei, eu não sei O Kawaki acho que não quer mais Que ele Que o poder vá para o Momoshiki Eu acho que ele tem algum plano O Kawaki também Ai, meu Deus do céu Viu? É dois inimigos super fortes Contra a gente, vovô Você sabe como que ele é, né? Sim E aonde a gente pode deixar ela? Um lugar que ninguém vai ver aqui dentro, vovô Dessas estatus A gente podia fazer uma abertura Fazer uma abertura na No Vale do Fim Isso não é meio que contra As leis Hum, a gente que faz a lei agora Ah, tá bom Então faz aí, vovô Eu não vou fazer Vem aqui Aonde você tá? Você vai fazer a fissura Vem cá Aonde você tá? Aqui, vem aqui em cima Aqui em cima do Hashirama Tá, tô indo aí Ah, você vai fazendo o Hashirama Você não quer fazer no Nutiha, né, vovô? É, vem cá Depois a gente arruma Vem Ai, meu Deus Desculpa, Hashirama Mas é pro bem da vila Você ia entender isso Cadê? Aqui Muito bem Aí, ó Cadê você? Aqui em cima Vem cá Ah, tá Achei Tá, beleza Tá Pronto Cheguei E agora? O que eu faço? Aqui, ó Aí, ó Ah Aqui dentro Peraí, já tinha um buraco atrás aqui Ah, vamos deixar ela aqui Então eu vou Nossa senhora Vai, usa seu poder aqui Vai Aonde? Aqui mesmo Ali eu tô Vai Olha pra mim Isso Ah, aqui é água Droga Ai, meu Deus do céu Que droga Volta, volta ele Poder Volta o poder Tá Isso Muito bem Tá Vamos deixar aqui então Ela mesmo Vamos deixar E acho que é bom a gente trancar aqui então Mas a gente vai deixar ela sozinha aqui Eu vou mandar depois alguns agentes da Ambu pra voltar aqui, tá? Vai lá pra cima e faz uma esfera aqui Pedra, vem cá Vovô, eu acho melhor eu ficar aqui com ela Você vai ficar com ela aqui? E se alguém tentar roubar o Itachi, alguma coisa do tipo? Eu tenho que proteger ele, você lembra? É pior que as pessoas vão saber que você vai daqui Vem cá Mas vovô, e ela vai ficar sozinha ali? E o Itachi? Vovô, mandar alguém É melhor do que você ficar sumido da vila Aí eles vão desconfiar E o Itachi, vovô? A gente vai cuidar dele, calma Eu tenho que proteger o Itachi A gente vai visitar todo dia Ó, eu prometo que a gente vai visitar ele todo dia, tá? Eu tenho que proteger o Itachi Eu prometi pra ele, vovô A gente vai visitar todo dia ele Tá bom, então vai Vem cá Vem cá, vai Usa agora seu poder, vai Isso, muito bem, ok Tá, agora a gente protegeu Tá, vamos voltar porque eu tô com medo do que o meu pai tá fazendo, vovô Parece que ele tá lutando, você tá sentindo isso? Duas energias gigantescas Ele tá indo atrás do, do, do Só que ele não tá conseguindo Eu tô vendo que ele Tá destruindo as coisas Eu vou mandar um clone pra ele Enquanto eu tô contigo aqui, tá? Tá, então Juntos um monte de clones das sombras! Isso, vai pra lá Tá bom, tô indo Aí, já foi Tá, então Vamos voltar pra vila Que a gente tem que consertar nossa casa Vamos fazer alguma maneira de ela voltar Algum coisa do tipo E a gente tem que ajudar meu pai Então, vamos logo Tá